Itacoatiara Urupuri Itacoatiara Traz, traz, traz Isaías Traz Cacauari Deixa comigo, olha aí o bisquita Itacoatiara Urupuri Olha na festa do cacau E na bola eu não falo nada Pois na porrada sou maiorá Eu boto mesmo é pra torar Traz Cacauari pra nós tomar Eu boto mesmo é pra torar Traz Cacauari pra nós tomar